O homem foi condenado por estuprar uma menina de 12 anos com quem mantinha um relacionamento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, o ministro Nefe Cordeiro aceitou o recurso do Ministério Público e decidiu condenar o homem por estupro de vulnerável. De acordo com o processo, o homem, na época com 20 anos, manteve um relacionamento amoroso com a menina durante seis meses. Segundo os pais da criança, o namoro era vigiado e a relação sexual aconteceu apenas uma vez com consentimento da menor, que tinha 12 anos. O homem foi inocentado em primeira e segunda instâncias com a justificativa de que não houve violência, uma vez que a relação foi consentida. Mas o Ministério Público Estadual recorreu ao STJ para garantir a dignidade sexual da menina. O ministro Nefe Cordeiro aplicou a tese definida pelo STJ em 2015 no julgamento de um recurso repetitivo, que determina que para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha relação sexual ou pratique ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Nesse caso, qualquer relacionamento amoroso com a vítima não afasta a ocorrência do crime. Com a decisão, caberá ao Tribunal de Justiça Estadual fixar a pena.